Uma noiva teen cheia de estilo, um noivinho ansioso e um editorial irreverente e muito fashion. Esse foi o ponto de partida do editorial teen da revista Up Magazine Noivas. Nossos noivinhos, Bárbara Cavicchioli e Leonardo Quaglio. Como foi encarnar uma noiva super moderna, uma noiva teen, para o nosso editorial especial de noiva? Eu gostei muito, eu acho que é uma coisa muito legal, ainda mais de saber que vocês escolheram pessoas para fazer várias faixas etárias. Eu gostei muito de participar. Na adolescência, rola realmente esse sonho do casamento? Já pensa alguma coisa ou não? Sonha, se você acha ser o príncipe encantado, eu acho que sonha. E você é o príncipe encantado? Eu espero que seja, né? Porque a nossa união é o que prevalece ao amor. O que você achou de encarnar aí também um noivo super estiloso para esse editorial? É uma coisa bem inusitada, né? Que não se vê hoje em dia. Geralmente os casais são mais clássicos, mas eu achei bem legal. O blogueiro Pedro Peugeot, que revolucionou a cena da moda com dicas e tendências de looks masculinos, conquistou muitos seguidores com um estilo único no seu blog Pop Vizu. O espaço Fashion comemorou seu primeiro aniversário com recepção Up no espaço Oasis. Na trilha sonora, Guto Maia comandando a Pop Vizu Party. A trilha sonora, Guto Maia comandando a Pop Vizu. Comemorar o primeiro ano do blogue para mim é uma data muito especial, porque o blogue surgiu de uma ideia, de um canal que eu queria criar para que eu pudesse me expressar, expressar os meus gostos, os meus desejos e anseios pelo mundo da moda, enfim, carros, festas, enfim, tudo que eu gosto de compartilhar para o público. E fazer disso uma central onde as pessoas pudessem compartilhar os gostos do Pedro Peugeot e não as ideias do site, as propagandas do meu site já existentes. Super bacana, muito acesso, muita gente, a gente alcançou, abrangeu uma área muito grande, muito público muito grande, muitos lugares, até fora do Brasil tem pessoas acessando e comentando e compartilhando, então é muito legal, foi muito rápido e muito trabalho, muitas noites sem dormir, finais de semana, de domingo a domingo, mas valeu muito a pena, muito feliz. Vocês criaram uma lacuna diferente, porque geralmente os blogs que a gente vê aí é mais direcionado à mulher, à moda feminina, né? Vocês abriram uma lacuna para o masculino que agora que está entrando, pegando na moda. É, moda masculina, blog de moda masculina nunca foi muito, nunca teve muito em alta, né? Mas começou, o Pedro começou a divulgar com pulseiras, depois começou a entrar com roupas, e começou a ficar conhecido, e o carisma, foi abrangendo, foi cativando, foi assim, e ele entende muito, ele gosta muito, né? Então acabou abraçando, a ideia pegou e ele está super feliz. A dupla Marcos e Bellucci retornou à Americana com um showzaço no espaço americano. Show inédito trazendo músicas do novo CD. Tudo Up falou com os cantores do sertanejo universitário. Hoje vai ser bom, a galera vai ver o novo show, né? É a segunda vez que a gente faz esse novo show. Fizemos quarta-feira passada na Uds, e agora aqui já é a segunda vez. Então, quem veio pode esperar um show totalmente diferente do que já viu, repertório bem bacana, e a nossa música nova, que graças a Deus está indo super bem, que é o domingo de manhã. Eu acho que esse show a galera vai gostar bastante. Eu acho que a música é muito nova no rádio, e a gente acredita que vai trabalhar com ela durante um bom tempo. Mas a preocupação é sempre assim, depois do domingo de manhã, que hoje é a música mais tocada em todo o Brasil, qual será a próxima música que a gente vai lançar? Junto disso, é uma busca de músicas que fazem parte desse mesmo trabalho. Já é pensar num próximo repertório, pra gravar pro final do ano e ser lançado no ano seguinte. Mais um grande show, com certeza esse showzaço. Tem Marcos Bellucci que vai arrebentando o Brasil inteiro, sucesso, domingo de manhã, que toca muito na notícia em todas as rádios do Brasil. E a gente tá sempre ligado, antenado, então traz o melhor pra americana também, pra todo mundo curtir, americanense curtir, que merece essa cidade maravilhosa, né? E fechando agora esse primeiro semestre de 2014, e chegando aí agora, depois da Copa do Mundo, dando esse recesso um pouquinho da Copa, voltamos com tudo aí. Entre nomes já tem Humberto e Ronaldo, Rio Negro e Solimões, Taeme e Thiago. E mais novidades, tá pintando aí, eu não posso falar da Anitta também ainda, mas quem sabe por aí tá chegando, né? Enfim, segundo semestre tem muita coisa também, Wagner. Com certeza todo up junto com a gente sempre aqui. Tá espalhando pra galera que tudo acabou E foi tempo perdido a história que a gente viveu Ainda diz pra todo mundo que você terminou Mentirosa! Quem terminou fui eu, Falou pra todo mundo que não sou mais nada Mas no mesmo dia me liga de madrugada Me querendo, me implora Tá fazendo plantão na porta da minha casa Mentirosa, barraqueira, fofoqueira Você fica tirando onda com a minha cara se achando Mentirosa, barraqueira, fofoqueira Foi você que deu bobeira quando tava me enganando A badalada Viviane Corral comemorou o aniversário Em alto estilo e muita animação No espaço de lazer da família O espaço verde americana No almoço, uma suculenta feijoada Drinks tropicais Whisky Royal Salute E até charuto cubano A grande atração do aniversário Ficou para a apresentação da cantora Karina Menito Finalista do The Voice Brasil Abrir a porta do dia Entrar sem pedido e senhora Andar sem rumo na rua Ligar Andar sorrindo à toa Sorrir para qualquer pessoa Entrar sem pedido e senhora Tá sendo muito bom Porque eu adoro estar com as pessoas que eu amo Meus amigos, minha família Não tem coisa melhor do que isso Além de comemorar o aniversário Comemoração também de um espaço Esse com alto estilo, né? Com certeza O espaço verde é um novo local Para festas aqui em americana E vamos torcer que dê tudo certo Inicialmente era para ser uma festa pequena Até porque a data é uma data que antecede o dia das mães E nós também comemoramos aniversário de namoro Daí resolvemos aumentar um pouco E conciliar com a inauguração aqui do espaço verde Fala para a gente como vai ser esse espaço Que ficou super bacana Esse espaço é um espaço, sim, como você pode ver Um lugar totalmente diferente Onde nós pretendemos fazer locações diárias Do espaço Para quem queira fazer festas como essas Carina, como que está sendo se apresentar aqui em americana No aniversário de uma pessoa tão querida como a Vivi? Ah, está sendo muito bacana É a primeira vez que eu tenho americana E está sendo muito legal Eu recebi o convite dela Fiquei muito feliz E está um dia lindo O som está legal A galera está curtindo Eu tenho um cara dançando muito aqui Então está muito bacana Fala para a gente Depois da participação no The Voice Que você ficou mega conhecida E tal Quais são os projetos daqui para frente? Então, agora eu estou trabalhando Num projeto meu autoral Porque eu já faço show há bastante tempo Música cover E o foco agora é o meu CD Então, até o meio do ano Eu vou estar com o CD pronto Inteiro em autoral Músicas inéditas E é esse o meu projeto principal O programa Tudo Up está na NET Cidade No canal 26 Fique ligado Porque aqui tem muito mais audiência Depois do intervalo Tem as dicas de cultura e lazer E uma entrevista com o humorista da Praça é Nossa Matheus Ceará Já, já Música 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 Legenda Adriana Zanotto